A gente vai direto para Gambo Grande falar com Gerson Vassuf. Hoje pela manhã, o governador se reuniu para falar sobre segurança e educação. Todos os detalhes com Gerson Vassuf. Pois é, Fernando. Bom dia para você e para todos que estão nos acompanhando por aí. A gente tem visto, ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, diversos casos de atentados em escolas, não só em Mato Grosso do Sul, mas também no Brasil. Diversos alunos perderam a vida, atentados muito violentos e muito perigosos. E essas ações fizeram com que o governo do estado tomasse uma atitude. Hoje eu estou aqui na governadoria, onde no auditório o governador está reunido agora com a autoridade de segurança pública aqui de Mato Grosso do Sul, para discutir e também para dizer quais medidas de segurança nas escolas serão tomadas pelo governo do estado a partir de agora. Em uma das minhas entradas no TVC, eu já havia dito que nessa semana o governador ia anunciar essas medidas. Então, esse anúncio vai acontecer agora aqui no auditório da governadoria. Ele já falou antes sobre algumas medidas, como aumento de câmeras nas escolas para continuar vendo os alunos mais de perto, com uma central fiscalizando todo esse processo. Também a possibilidade de seguranças físicos nessas escolas armadas. Então, todas essas medidas que vão ser tomadas pelo governador serão anunciadas aqui agora no auditório da governadoria e nós estamos acompanhando por aqui. Lembrando a todos que estão nos assistindo que as novidades e as informações estarão disponíveis lá no nosso portal RCN67 ao longo do dia. Obrigado, sei que você está na correria aí, você está indo para essa reunião, mas você tem prioridade aqui no TVC agora. A qualquer momento que você tiver qualquer notícia de última mão, de primeira mão, perdão, entra com a gente, a gente abre o TVC agora a qualquer momento para você, a gente está aqui dando prioridade, porque esse assunto, com certeza, é prioridade. Você que é pai, você que é mãe, esse assunto, essa pauta é prioridade para a gente aqui no TVC agora. Bom trabalho, boa cobertura para você. Obrigado, Fernando. Ao final do evento eu entro com mais informações aí, se possível.